Oi gente, tudo bem com vocês? Com mim tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau Gisea, aqui do canal Lau Terapia Produz Caseiros. Seja muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês a semana do sabão de folhas de mamão. Essa é a primeira receita top dessa semana. Esse sabão foi feito com 500 gramas de soda, me rendeu 35 pedaços, mais de 8 quilos. Vocês querem aprender essa receita? Passa a passo bem certinho, então vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Gente, aqui já com desconto da panela, tá? Eu pesei, né? Zerei a panela e pesei 1 quilo de açúcar, tá? Essa receita, ela vai muito açúcar, né? Vai gente, é um sabão super glicerinado, maravilhoso. Segue o passo a passo certinho que vocês vão ver como seu sabão vai ficar lindo, maravilhoso. Então aqui eu tenho 1 quilo de açúcar, onde eu vou dissolver em meio litro de água, tá? Vou pegar meio litro de água, temperatura ambiente, e colocar aqui. Quando desmanchar o açúcar, não precisa esperar ferver não, tá gente? Desmanchou o açúcar, eu volto com vocês. Aqui já tá o meu sebo de boi, tá? Ele tá derretendo aqui, ó. Lau, dá pra fazer com banha? Dá, gente? Se vocês fizerem com banha, vocês vão usar 3 litros de banha, tá? Aqui eu vou fazer com sebo, eu vou usar 2 litros desse sebo aqui, tá? Sebo de boi, tá gente? Tô derretendo ele aqui, porque ele é uma gordura dura, então precisa ser derretido. Mas esse sebo vai quente? Não, vai morno também, tá gente? Não precisa ficar quentão, não. Uma temperatura que suporte o seu dedo, tá? Então tá aqui o meu sebo derretendo. Aqui, gente, nessa vasilha aqui, ó, eu já tenho 500 gramas de soda. A minha soda é 96, 99 em escamas, aonde eu dissolvi 1 litro de água. Tá aqui, quietinho, tá? Não tem 1 hora ainda, eu vou começar a receita antes dela ficar totalmente fria. Mas o correto é deixar ela esfriar 1 hora, tá, pessoal? Então tá aqui já a minha soda dissolvida, tá? 500 gramas de soda dissolvida em 1 litro de água. Água em temperatura ambiente. Gente, aqui eu tenho 4 folhas de mamão, tá? Folhas médias, não são folhas muito grandes não, tá? Olha, folhas médias, 4 folhas médias de mamão, aonde eu vou fazer um suco, tá? Dessas folhas, com meio litro de água. Bate essas folhas, coa elas e reserva. Já, já nós vamos usar ela. Gente, a minha água aqui, né? A minha calda, a minha água com o açúcar, já tá aqui, ó, derretido. Olha como é que ficou. Lá, mas ficou muito caramelizado, né, gente? Depende do açúcar, tá? Esse açúcar meu é daqueles bem... Bem puro mesmo, né? Porque, olha só, ó. Tem uns que ficam branquinhos, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Aqui tá meu suco. Lembra que eu só queria colocar um quilo de açúcar só com meio litro de água? Então, aqui eu já peguei meu suco, já bati no picador, já coei ele. E agora eu vou misturar aqui. Então, a temperatura vai ficar ideal mesmo, tá, gente? Não precisa mais botar no fogo, né? Agora já tá desligado aqui meu fogo, ó. Já tá desligado. Aqui vai ficar nessa temperaturazinha mesmo, uma temperatura bem boa. Mais quente um pouquinho do que o banho de bebê, né? Aquela temperatura pra banho de bebê. Ela vai ficar mais quente um pouquinho, tá? Aí aqui agora você tampa pra segurar mais essa temperatura, tá? E a gente leva lá pra fora. Então, bora começar a receita? Então, gente, vamos começar aqui a receita, né? Logo de cara a gente vai colocar dois litros de sebo. É... Dois litros de sebo. Vou medir aqui. Prontinha. Prontinha, prontinha, prontinha. Pronto. Não. Aqui é um litro e meio, vai mais um pouquinho. Eu vou ter um litro e meio. Mais um pouquinho, só. Pronto. Dois litros de sebo e vou colocar um litro de óleo, tá, gente? Óleo de fritura. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui o sol tá tão quente que eu não tô enxergando de jeito nenhum. Ah, tá, tá vendo. Pronto. Dois litros de sebo e um litro de óleo. Então, no total é três litros de óleo, tá? E dois litros de álcool. Eu vou usar o álcool etanol, tá, gente? Podendo ser o álcool a partir de 96%, tá? A partir de 90% você já pode colocar. Então, aqui dois de sebo, um de óleo e dois de álcool. Lá eu queria fazer com banha. Então, vocês colocam três de banha, tá, gente? Porque com a quantidade de líquido tem que suportar a receita, né? E vamos ver se vai caber nesse balde. Porque eu sei que era um balde de 20 litros, mas meu balde de 20 litros tá quebrado. Aí vamos mexer aqui. Usa massa, tá, pessoal? Ó. Ó. E vamos colocar aqui a soda. Tenha reservado, gente, perto de vocês, sempre perto de vocês, tenha reservado um pouco de água e temperatura ambiente. Caso venha subir, vocês podem jogar essa água. Ou então, vocês param de mexer também, tá? Que aí ele desce. Ele baixa. Vocês param de mexer até se acalmar. Aqui tá minha soda. E agora mexer. Vamos mexer aqui até se acalmar ficar agora, tá, gente? Ó. Já mudou de cor. Aí fica observando. Que é nesse momento que ele pode subir. Ó. Tão vendo, ó. O super sapone ficou. Mas nesse momento ele pode subir, tá, gente? Ó, ele tá ameaçando subir. Então, vamos deixar ele acalmar um pouco aqui. Gente, eu deixei uns dois minutinhos quietinho aqui, tá? E tô aqui verificando se ele ainda tá fervendo. Não. A gente já pode dar continuidade à receita aqui, tá, gente? Então, aqui, ó. Não mexer nele, tá, gente? Só deixar ele quietinho que ele vai acalmando, acalmando até ficar assim. Aí, agora eu vou colocar aquela calda que eu mostrei pra vocês, tá? Pode colocar a calda. Coloca a calda aqui aos poucos, né? Porque como ele fez, viu? Mas a calda não tá muito quente. Cuidado quando derrama ele. Nossa, coloca, tá derramando embaixo. Pode colocar todinha? Pronto. Aí, agora que ele não tem perigo mesmo de ferver, tá? Ó. Colocamos a calda. E bora mexer. Aí, vamos colocar também 500 ml de vinagre, tá, gente? Esse aqui é o vinagre branco de álcool, tá? Lá, pode ser o colorido? Pode. Opa. Pode ser o colorido? Pode ser o colorido também, tá, gente? Mexeu. Pode olhar que ele continua saponificado, lindo e maravilhoso, né? Aí, a gente agora vem com o último ingrediente. Esse último ingrediente, gente, é opcional, tá? Se vocês quiserem usar ele, vocês usam. Se não quiser usar, também não precisa. É o nosso detergente. Eu vou usar um de mercado. Pode ser um caseiro também, tá? É o detergente da cozinha de sabão, né? Um verdezinho. Mas, se você não tiver o detergente, ou tiver um detergente caseiro, também pode usar, tá? Deixa eu pegar aqui o meu detergente, que eu esqueci ele. Ah, chegou. Aqui, tá, gente? Detergente. Aí, a gente coloca aqui. Esse aqui é o último ingrediente que vai na receita. E aí, gente? Sabão é difícil de fazer? É nada, né? Sabão super fácil. Super rápido. Claro, mas pra que serve o vinagre? O vinagre é desengordurante. Ótimo pra ajudar, né? A limpar a nossa roupa e nossa louça. Dar brilho na nossa louça, né? Como o açúcar também, tá, gente? O açúcar é ótimo pra dar brilho nas nossas louças. E também pras fibras da nossa roupa. Ok? E a folha de mamão? A folha de mamão, né, gente? É conhecida pelas nossas avós, nossos antepassados. Eles usavam muito pra nossas roupas. Pra lavar, tirar aquele encardido, aquela sujeira mais pesada. Então, eu acho que muita gente sabe a função da folha de mamão. Mas muita gente pergunta até hoje. Olha só que lindo, que maravilhoso. Nosso sabão tá pronto. Prontinho pra ir pras forminhas. Pode colocar numa forma única e pode colocar na forma individual. Eu vou usar a minha as formas individuais, tá? Mas pode ser a única também. Vamos lá colocar nas forminhas, então, comigo? Então, bora lá. Olha, gente. Ele ficou bem cremoso, ó. E super saponificado, cês tão vendo? Que coisa mais linda. Então, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, ó, tá aqui 35 forminhas de sabão, tá? Olha todo sabão que rendeu essa receita, 35 forminhas. Assim que ela tiver durinha, a gente vai tirar da pomadinha, da limpeza e fazer teste da espuma, ok, gente? Lau, o que você tava fazendo? Porque eu tava vendo você borrifando o negócio. Gente, eu tava borrifando o álcool, tá? Isso aqui é álcool, álcool que eu usei na receita, eu borrifo só pra tirar as espuminhas que a gente vai colocando e vai criando espuminha. Mas ele criou pouca espuminha também, tá? Olha que lindeza, olha quanto sabão a gente fez. Então, quanto é por lá pra endurecer? Gente, é em torno de 6, 12 horas. Dependendo da sua região, pode chegar até 24 horas pra ele ficar totalmente duro. Mas é muito raro, tá, gente? Se passar 24 horas, a sua receita deu alguma coisa errada. Porque essa receita foi feita com sebo e óleo. Não dá certo pra fazer só com óleo. Mas a minha óleo tá saturada, não dá certo. Ou é gordura bovina de boi ou suína de porco, como eu expliquei aqui na receita, tá? Se for suína, tem que ser os 3 litros de banha, ok, gente? Então, fica aí que eu volto já. Oi, gente, voltando hoje pela manhã com vocês. Olha aqui o resultado do meu sabão. Olha só, gente, quanto sabão que rendeu. Só que aí essa mesa aqui, gente, é de rodinha, né? Aí eu fui tirar ela do canto que eu fiz o sabão pra colocar aqui perto das plantas. Aí caiu uns... Quebrei minhas forminhas novinhas, gente, ó. Caiu bem umas 6. Porque o piso aqui não é liso, né? Mas tá bom. Aqui, que lindeza. Nós vamos tirar todinho das forminhas. Vocês me ajudam, pessoal? Enquanto eu vou tirar ele das forminhas, eu vou mandar beijão, tá? Hoje é domingo, é dia de beijão. Dia de beijão especial. Então, bora parar de conversa, né, gente? Que é muito sabão pra tirar da forminha. Então, gente, enquanto eu tô tirando o sabão da forma aqui, vamos mandar beijão, né? Hoje o beijão é especial. O beijão hoje vai pra todos vocês que participaram da minha live ontem, tá? Vai dois especialzíssimos, mas bora aqui. Não vou citar o nome de todas, mas algumas pessoas participaram da live, ok? Então, mas sinta-se todas. Beijada, 100%. Primeiro beijão vai pra Márcio do Rio Grande do Sul, beijão pra Joana Vieira, beijão pra Ivone Oliveira, beijão pra Maria de Socorro do Pará, um beijão pra Lidivanha de Goiás, um beijão pra Elisângela, um beijão pra Rosa e Cleia, um beijão pra Marília Lima, um beijão pra Vilma Pires, um beijão pra Camila Ribeiro, um beijão pra Janete França, um beijão pra Alete Paiva. Um beijão super especial, vai pra Janete Zumba de Minas Gerais, que tá completando o ano hoje. Beijão, Janete! Um beijão pra De Jesus, que completou o ano dia 11 de outubro. Beijão pra todos vocês. Agora vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Gente, aqui tá o resultado, 35 pedaços de sabão maravilhoso. Agora a gente vai pesar esse sabão, vai fazer teste da espuma, pra gente ver se teve qualidade, né, porque rentabilidade a gente já tá vendo que ele teve, né, gente? Olha que coisa mais linda esse sabão, que maravilha de receita, né, pessoal? Então, agora a gente vai pro teste da espuma, dessa maravilha de sabão, desse monte de sabão aqui, ó. Vamos colocar aqui bem bonitão. Bora lá fazer o teste da espuma. Aqui tá a minha bucha, aqui tá a minha água. Eu coloquei assim, gente, que eu quero tirar fotinho dele, tá? Aí aqui tá a minha bucha e tá a minha água. Escolhi um aqui. Esse aqui, ó. Vamos aqui passar a buchinha, ó, bem devagarzinho, que eu não tirei fotinho ainda, né? Olha só, gente. E a limpeza desse sabão é maravilhosa, viu? E o tempo de cura é de três semanas, tá? Se eu não falei, eu tô falando agora. Você viu que eu só dei uma rapadinha, né? Ó só. Aí a gente coloca a bucha aqui e faz assim. Gente, olha só. Que coisa mais linda o resultado desse sabão. Você gosta de espuma? Então tá aqui, ó. Sabão com muita espuma, com muita qualidade, com muita rentabilidade. Olha só que lindeza. Que espuma mais linda essa daqui. Olha só, gente. Ó, ó. Basta passar assim, ó. Ó, não precisa nem passar muito não, pra não estragar o sabão que eu ainda vou tirar fotinho. Olha só. O tanto que espuma que já deu. Ó. Olha que espuma mais gostosa. E ele limpa muito, tá, gente? Ele é ótimo pra ter aquela sujeira mais pesada da sua roupa. Ele lava a sua louça, ele dá brilho. Ele é desengordurante potente, tá? Um ótimo desengordurante potente. Olha só que beleza. Lá, ó. Esse sabão espuma, precisa de colocar lauril? Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui precisa de lauril? Ó, o tanto de espuma. Apesar que essa espuma não limpa nada, tá? Essa não é espuma que limpa. O que limpa é o sabão. A qualidade dele. Mas você é amante de espuma. Então tá aqui, ó. Que espuma mais linda é essa? Branquinha, branquinha. Ó. E não é falsa espuma não, tá? Não é aquela espuma que tchul, desce. Você faz assim e ela já desce, não. Ó. Que coisa mais linda, né, gente? Maravilhoso. Então, vamos agora pesar ele. Pra ver se tem rentabilidade. Rentabilidade já teve, né? Tá aqui. Agora, qualidade também tá provado que tem, né? Agora, potência, né? Tem também. Agora, vamos ver quanto é que rendeu essa rentabilidade toda. Gente, agora a gente vai pesar aqui o sabão, tá? Minha balança aqui tá zero, ó. Não tem nada. Vou colocar só um pedaço. Pra vocês verem, coloca no meio. Só um pedaço. Só um pedaço. Deu 246 gramas, ó. Vamos ver quanto a gente vai fazer de sabão, né? Meio quilo apenas de soda. 35 pedaços de sabão. Pura potência, hein, gente? Muita qualidade, muita lindeza e muita rentabilidade. Olha só. Bora lá, ó. O tanto que ainda tem de sabão pra colocar. A gente já tá com 2 quilos de sabão. Mais de 2 quilos. Olha. Ainda tem muito sabão pra ser colocado. E a gente já tá com mais de 3 quilos de sabão. Nossa, gente, ó só. 35 pedaços de sabão com 500 gramas de soda. Um sabão de ótima qualidade. Que coisa maravilhosa, né? Ó, ainda tem bastante sabão pra colocar aqui na balança. E olha só o tanto que já tem na balança. E olha o tanto que a gente já tem aqui, ó. Olha o peso. Mais de 6 quilos de sabão, hein? Estamos finalizando agora, né? Olha só. O sol tá pegando bem aqui, ó. Estamos finalizando aqui o peso do sabão. E até aqui já estamos com 7 quilos de sabão. Esse sabão me rendeu mais de 8 quilos, com certeza. Opa! Mais de 8 quilos, com certeza. O meu sabãozinho não vai cair agora, tá? Olha só, gente. O tanto de sabão. Olha só o tanto de rentabilidade aqui, ó. Qualidade, rentabilidade. Olha só. Aqui. Vou tirar aqui a minha... Ó. Tá? Vocês estão vendo aqui, tudo certinho. E bora lá. Tã, 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 tã. 8 quilos e 400 gramas. De pura potência. Gostou do vídeo? Gostou da rentabilidade? Se gostou, mereço um like, né, gente? Não deixou ainda? Então vai lá e deixa um like pra mim. Um beijo. Se você não é inscrito e assistiu o vídeo até aqui, gostou do vídeo? Então se inscreve aí no canal. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!